Já fui releito que de forma nenhuma eu iria me esquecer do compromisso que eu tenho com essa comunidade, do compromisso que eu tenho com vocês e reforçando aqui a história que o Zé Cadu falou, não sei se vocês sabem, mas a verdade é que nós mandamos fazer uma licitação e não deu certo, mandamos fazer de novo e não deu certo, as empresas que foram não tinham documentação, a gente ainda tentou fazer, deu tempo aí para que as empresas pudessem se ajeitar lá para poder, mas enfim, não deu certo de jeito nenhum, a verdade é essa, quando não deu certo, eu conversando ali com o Genildo, a gente não tem mais o que fazer, então a comunidade conselha aqui, o Genildão faz o seguinte, vamos chamar o nosso amigo lá de Boa Viagem, eu vou pagar do meu bolso mesmo, não tem problema não, manda perfurar o bolso que eu pago do meu bolso mesmo, deixar a prefeitura para outra hora, mandei o camarada do rei para cá, conversei com ele de bom grado, o Evandro, quando eu soube da notícia, não tinha dado água no bolso, infelizmente, me informaram lá, liguei, rapaz, o bolso não deu água, o Zé Cadu desesperado, e agora, doutor, com essa cabeça, o Zé Cadu com essa cabeça, e agora, doutor, eu digo, não tem problema, vamos mandar perfurar de novo, uma hora a gente acha água, não é verdade? uma hora a gente acha água, e graças a Deus, nós conseguimos suprir aqui, essa demanda que tinha, nessa comunidade, que eu gosto, que eu admiro, que eu amo, e que nós temos um respeito muito grande, recebi agora, de bom grado de novo, como só citando o Zé Cadu, a demandinha, né Zé Cadu, a demandinha, são demandas justas, são demandas que expressam a vontade da coletividade, da maioria, a vontade da comunidade, não interesses de um e de outro, isso é que me faz, cada vez, ser mais feliz, em estar presente aqui com vocês, e ir fazer o possível, para que as demandas, para que os pedidos, as solicitações da comunidade, sejam atendidas, e enquanto eu estiver, como prefeito de Mons. Tabosa, a prefeitura de Mons. Tabosa, o doutor Javá Madeira, vai ter o máximo de compromisso, de honradez e de gratidão com essa comunidade, com a comunidade de Chique-Chique, com a comunidade de Paulo Freire, com a comunidade de Margarida Alves, né, que atenderam de bom grado, que nos viram na eleição, não como mais um político qualquer, mas como alguém que estaria presente na hora da necessidade, na hora da angústia, na hora que o povo mais precisa, estaremos aqui e voltaremos quantas vezes forem necessárias, para estar com o povo, no meio do povo, atendendo o povo e fazendo que a prefeitura sirva para aquilo que ela foi feita, que é para melhorar a vida do povo, principalmente daquele que é mais carente, daquele que presta mais. Boa noite e Deus nos abençoe.